Fala agora, Neto, de uma pichação que foi encontrada hoje no Barão. Olha lá, o Barão amanheceu pichado após a eliminação do 15 na Série D. Frases de protesto contra a diretoria, equipe técnica e elenco foram escritas nos muros do estádio após o time se despedir do Brasileirão no fim de semana. O estádio Barão de Serra Negra, casa do 15 de Piracicaba, amanheceu com pichações nos muros após o time ser eliminado da Série D do Brasileirão. O time perdeu para o Cascavel por 3 a 2, fora da casa, a última rodada da primeira fase. No último sábado, dia 22, se despediu da competição nacional. A gente tem algumas frases aí, né, como elenco pipoqueiro, cadê a SAF, conselho omisso, diretoria nepotista, foram escritas no muro ao lado da entrada principal do estádio. Além disso, outras frases de protesto pedindo a saída de integrantes da comissão técnica e jogadores foram escritas. Em nossa... Integração técnica, tá mostrando, deixa eu mostrar o que é o correspondente. Pode passar aí a foto. Comissão técnica. Tá aí, ó, segura um pouquinho. Fora Luiz G., fora Arnaldo, Israel. Ó, deixa eu só destacar, são os diretores. Nada justifica ir pichar um lugar, porque pichação é crime. Pichação é crime. Nada justifica. Tá errado fazer isso. Tá errado. Agora, é incrível como uma marca, uma potência, um amor, que é o 15 de Piracicaba, não consegue se acertar, né? Não consegue se acertar. É incrível isso, né? Eu acho que teria que ser realmente, né? É, devia ser uma outra possibilidade aí, pra se fazer jus ao nome do 15, que é o orgulho de todo o Piracicabano. Agora, essa agressão, esse crime, só que crime, pichar é crime. Ninguém concorda com isso. Tá errado. Tá errado. A Maria tem mais detalhes aí, sobre, né, o acontecido. Sim, Neto, em nota, a diretoria do 15, lamentou as pichações e citou que o torcedor tem todo o direito de manifestar sua opinião, seja ela favorável ou contrária. Elogios e críticas fazem parte e são importantes para o crescimento da instituição. Porém, não consideramos este um comportamento adequado que assaltou aí, em nota, a diretoria. É verdade. Isso não é um comportamento adequado, ninguém quer agressão. Você viu o que aconteceu com o time do Corinthians lá, né, um bando de bandidos invadiram um motel pra pegar o jogador. É a mesma situação, apetrejar ônibus, pular muro e forçar barra com... Tá tudo errado. E pichar, isso aqui não vai dar em nada. É crime, vai dar em nada pra mudança. Isso aqui só vai gerar uma tensão e vai identificar quem foi que pichou, que vai ter que pagar por isso. Não é assim. O que o time, o time não, o que os torcedores têm que fazer, amando o próprio clube, é, de uma maneira correta, desenvolver... Eu tenho uma crítica. Eu acho que tem que trocar a diretoria. Eu também acho, tem que trocar a diretoria, tem que se renovar. Tem que se renovar pra valer. Né? Eu acho que isso eu amo. Eu acho muito importante. Eu amo o meu time. Chega uma hora, como não tá dando certo, eu vou ceder o lugar pra vir novos diretores. Enfim. E isso é amar o time. Então, ó, pra ficar bem claro. Não, não... Eu não sou a favor de forma alguma. Só que é um crime, tá errado. Como ir cobrar jogador, ou qualquer outra coisa que esses times aí, os grandes times, sofrem, né? Ir lá pra porta, fazer manifesto. Eu não acho legal isso. Mas eu acho que o torcedor tem que exigir uma diretoria, a equipe técnica e jogadores à altura, que é o 15 de Piracicaba. Lá atrás, eu já falei isso. Lá atrás, eu falei, ó, o 15 chega no final, parece que não sabe lidar e acaba perdendo. Isso não é elenco só. Isso é responsabilidade de todos. É elenco, comissão técnica e diretoria. Que há muito tempo não se acerta no 15. Há muito tempo que não se acerta no 15. Porque tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança, geral. Agora, o que foi feito isso aqui, ou brigar com o jogador, brigar com a diretoria, tá errado. Não se faz isso aqui. Isso aqui é crime. Isso não melhora o time. Só piora a situação.